Olá, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Hoje nós trouxemos esse lindo copinho de chocolate, maravilhoso. Olha só como que ficou uma gracinha esse doce. Esse aqui foi o do nosso vídeo anterior, ficou perfeito também. E duas opções de doces um pouco menores, mas que não perdem nem um pouco a qualidade e a beleza. Olha isso, gente. Então vamos lá, meu nome é Daniele Alvarenga, vamos pra mais um passo a passo desse copinho lindo. Então vamos lá pra mais um passo a passo. A forma que eu tô usando é essa aqui, 94,27. Mas quem não tiver, pode fazer com aquela mesma ideia do copinho de café. Você pode comprar copinho de café ou qualquer outra forma de copinho que você esteja aí. Então, eu já adiantei minhas duas flores. Vou fazer um pra vocês verem como eu fiz. Esse doce, gente, é muito simples, muito simples. Mas pra quem quer montar um portfólio, pra quem quer... É... Tá começando agora. É uma boa, por quê? Porque as mamães adoram ele. Ele sai com um valor relativamente bom, né? Ele não é muito trabalhoso. Você consegue fazer bastante quantidade. Então isso tudo ajuda pra gente tá botando um doce mais caro, um doce mais barato, pra gente tá conquistando mais clientes. Então assim, eu penso dessa maneira. Então por isso que eu trouxe um doce bem simples, bem rápido, bem fácil. E às vezes a ideia pode te ajudar aí a tá conquistando um pouco mais os seus clientes, né? Junto com os doces mais caro. Sempre botar um mais em conta, tipo o pirulito, o pão de mel. E esse copinho é um deles. Ó, eu cortei. Bem grossinho, ó. Eu acho que tem um... Tem um meio centímetro. Ó, a cor que você for fazer, se você tiver, você pode cortar o meu olhinho com esse cortador. Aqui tem um centímetro. Mas se você não tiver... Ah, vou ter que comprar um cortador? Não. Faz uma bolinha. E bota aqui no meio. Tá vendo? O cortador facilita na hora da produção. Em grande escala, que você vai cortando tudo. Ó, e aperta. Pronto. Tem um miolinho. Vamos pegar um palito. Eu sei que tem gente que não gosta de usar palito, mas nesse caso aqui eu não aconselho usar macarrão. Porque dependendo do transporte, pode quebrar. E aí você vai ter uma dor de cabeça. Aí com seus doces quebrados. Eu vou segurar e vou entrar com ele rodando. Você poderia estar colando atrás? Sim. Mas dessa forma o acabamento fica bem mais bonitinho. Ó, você ajeitou. Já tem nossa flor pronta. Como que eu fiz? Então isso aqui você pode adiantar tudo uma semana antes. Teve pedido, adianta suas florzinhas tudinho. Deixa todas secando. Eu também não vou cortar muito fina. Vou pegar um cortador de folha. Pode ser o que você tiver aí. Se você não tiver nenhum, faz a folhinha na mão também. Dá super certo. E aí eu vou passar a folhinha aqui. Vou encostar no palitinho e vou dar uma leve pressionada. Ó. Aqui tá pronto. Perceberam? Fácil, simples. Então, eu já fiz. Tô com duas sequinhas. Eu já até pintei. Não sei se dá pra ver. Passei um pouquinho de pó aveludado aqui. Verde musgo. Um pouquinho de rosa. Um pouquinho de amarelo. Mas isso é o que a gente sempre faz. Todo doce a gente gosta de tá fazendo isso. O que que eu vou fazer agora? Eu vou fazer um cogumelo. Como que eu faço um cogumelo? Vou pegar uma bolinha do tamanho que você quiser. Esse aqui é um pedacinho de vermelho com branco. Ficou esse tonzinho aqui. E eu vou fazer assim, ó. Em volta dele todinho. E vou deixar o centro gordinho. Ó. Aqui eu já tenho a tampinha do meu cogumelo. Mas é só isso. Só isso. Pra ficar bem prático e fácil. Não tem que complicar muito. Então, fiz isso aqui. Eu vou pegar um tonzinho de pele. Poderia ser qualquer outra cor. Mais clarinho. Um amarelinho bem clarinho. Vou fazer uma bolinha. Vou fazer uma coxinha. Vou rodar aqui. Vou marcar aqui embaixo. E aqui eu já tenho o meu cogumelo. Vou enfiar um palitinho nele. Vou cortar a ponta do palito. Quebrei. Não peguei o alicate. Então, gente. Se você tá gostando. Deixe seu like. Comente aqui embaixo. Fala o que você tá achando. Se você tem alguma dúvida. Alguma ideia. Alguma sugestão. Se quiser também me seguir lá no Instagram. Vai ser um prazer. Ó. Temos um cogumelo. Fácil. Simples. E rápido. Então, ó. Eu vou deixar ele secar um pouquinho. Vou vir botar as pontinhas. E vou dar uma esfumadinha de verde aqui embaixo. Botar as bolinhas brancas. Eu vou pintar, tá? Vou pegar o corante líquido. E vou pintar. Eu não vou botar bolinha por bolinha não. Pra poder agilizar. A ideia desse doce é você agilizar a sua produção. O que eu fiz? Eu cortei uma flor. Uma flor. Desculpa, gente. Eu cortei uma borboleta e deixei secando. Cortei uma borboleta aberta. Deixei ela secando pra ficar emborcadinha. Mas. Eu tenho uma sugestão. Quem não tá em cortador de borboleta e gosta de umas coisas diferentes. Você fazer borboleta de papel arroz. Você vai na loja de confeitaria que faz papel arroz. Deixa eu mostrar pra vocês. E escolhe lá. Ele imprimiu pra mim esse monte de borboleta. E aí eu recortei e vou tá usando nesse doce pra vocês verem. Como que também fica legal. E às vezes é uma opção pra quem não tem cortador de borboleta. Ou pra quem também quer fazer uma coisa diferente. Aí fica a critério de vocês. Eu fiz a de pasto e botei essa aqui. Agora a gente vai vir montando o nosso doce. Então. Eu fiz o meu copinho de chocolate preto. Eu não recheei. Eu botei um pedacinho de pasta americana ali. Por quê? Porque eu não vou tá consumindo esse doce. Seria só pra mostrar pra vocês mesmo. E eu não tinha nenhum recheio mais firme. Eu aconselho que você te bote um recheio mais firme. Tipo um ganache, um brigadeiro em ponto de bico. Pra que fixe melhor o seu doce. Fique legal. Você pode fazer um acabamento com granulado. Como você pode também fazer com coco ralado tingido de verde. É só tingir o coco ralado com corante em gel verde. Dá um super visual. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou medir a altura. Eu quero uma mais alta. E eu quero uma mais baixa. Então. Eu vou tá medindo isso aqui. Pra poder. Ficar certinho. Tá vendo como que a flor dá altura? Então agora eu vou colar. Eu vou colar aqui com chocolate. Pra poder ficar mais firme. Tá? E vou tá colando tudo com chocolate. Porque assim vai... Olha só, gente. Eu completei com granulado. Vocês podem tá usando biscoito friturado. Biscoito óleo. Qualquer coisa. Bota o recheio. E bota o que você achar que vai ficar legal. Agora dá uma olhada como ficou. Eu botei a borboleta de papel arroz. O cogumelozinho. E as flores. Dá uma olhada se esse doce não fica lindo. Meus granulados tá caindo. Porque como eu mostrei pra vocês. Eu não recheei o doce. Olha isso. Claro que você poderia tá botando uma borboleta de pasta aqui. Sim. Mas ela também fica um charme. Eu gosto muito. Então, fica aí a dica. Espero que vocês reproduzam esse doce. Se reproduzir, me contem aqui. Me digam o que estão achando. Muito obrigado por ter ficado comigo até agora. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Tchau. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau. Tchau.